Calor, sol, mar, paisagens exuberantes e muitas atrações turísticas. Uma combinação perfeita no verão. Não é à toa que milhares de turistas procuram cidades catarinenses, em especial as litorâneas, para aproveitar a estação mais quente do ano. No entanto, alguns hábitos desse período, em conjunto com o aumento da população flutuante, podem resultar no crescimento do número de casos de algumas doenças transmitidas de pessoa a pessoa. Entre elas, doenças diarreicas agudas, popularmente conhecidas como viroses de verão. As doenças diarreicas podem ser ocasionadas por diversos agentes e alguns cuidados devem ser tomados para evitar a contaminação. Dentre eles estão a higienização das mãos, evitar frequentar lugares impróprios para banho, evitar o consumo de alimentos e bebidas sem saber a procedência, evitar o consumo de alimentos que estejam deteriorados ou com mau cheiro, mesmo estando dentro do prazo de validade, ou alimentos que estejam fora do prazo de validade e estejam aparentemente bons, ao levar lanche nos passeios, levar de forma refrigerada, adequadamente armazenado, e manter a hidratação, beber bastante água. A preocupação com a possibilidade de um aumento expressivo no número de casos de doenças diarreicas agudas nessa temporada do verão, assim como foi na temporada anterior, fez com que a Secretaria de Estado da Saúde emitisse uma nota de alerta. O objetivo é reforçar os cuidados que devem ser tomados pela população e pelos serviços de saúde, a fim de evitar surtos da doença. É importante que ao apresentar sintomas, como fezes aquosas, náuseas, vômitos, principalmente crianças e idosos que procurem as unidades de saúde, porque pode agravar ou levar a quadros de desidratação. A DIV mantém o acompanhamento e monitoramento dos casos, divulga semanalmente o informe epidemiológico. Neste ano de 2024, não temos nenhum surto notificado. Tendo em vista o aumento do número de casos de doenças diarreicas no início do ano passado, a Secretaria de Estado de Saúde intensificou o monitoramento de casos e já emitiu uma nota de alerta orientando a população e os serviços de saúde sobre os cuidados para prevenir as doenças diarreicas.